Eu falava um pouco sobre a criação de Deus na sexta-feira e é tão forte, é tão rico a palavra de Deus, a maneira que Deus opera e às vezes nós somos tão limitados, por que somos limitados, por que nós não procuramos às vezes nos aprofundar naquilo que é espiritual. É bem verdade que quando você vai recebendo informações, por mais ricas que sejam, se não houver interesse da sua parte, essas informações ficam cansativas. E por que que em alguns momentos Deus vai nos dar essas informações, por que que em algum momento Deus vai nos enriquecer com conhecimento, com sabedoria, porque toda pessoa que é madura na fé, toda pessoa que tem bagagem espiritual, ela vai saber lidar com a situação ou com muitos cenários que ela vai encontrar pela frente na sua vida. Se você for pegar a palavra de Deus e tentar descobrir uma regra, tentar descobrir uma tabela para conquista, você vai encontrar várias maneiras de Deus operar. Você vai ver, por exemplo, que uma guerra Deus mandou o povo ir cantando. Enquanto o povo cantava, Deus confundiu os inimigos, eles se mataram e Deus deu a vitória. Deus nessa guerra disse, vocês vão ficar parados, vocês vão ver o livramento que eu vou dar. Vai cantando. Deus está dizendo para o povo enfrentar um exército com espadas, cantando. em uma outra batalha, Deus manda ir com trombetas, com cântaro, que Deus vai dar a vitória. Em uma outra, Deus manda ir com espada. Você vai encontrar várias maneiras de Deus operar o seu milagre. Para um, ele disse, a tua fé te curou, vai em paz. A tua fé te salvou, levanta e anda. Para outro, ele passa lodo, ele gospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos e manda se lavar. Para outro, ele toca e é curado. Um outro, ele não toca e é curado. Você vai entender que são vários cenários, mas todos eles, a fé, uma vez aplicada, uma vez colocada em prática, ela produz o sobrenatural. Aí, quando nós pegamos o livro de Gênesis, que Deus revela o livro de Gênesis, o que aconteceu no princípio, na criação ou na eternidade passada, Deus dá essa revelação a Moisés no Monte Sinai, porque alguém vai perguntar, mas quem escreveu Gênesis? Deus revela o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Deus revela a Moisés no Monte Sinai. Deus vai revelar, por exemplo, o Apocalipse, Deus vai revelar o céu, a terra, os anjos, os arcanjos, os querubins, a João na ilha de Pátimos, a Paulo, que foi elevado ao terceiro céu e viu coisas, como ele mesmo diz, inefáveis, que ele mesmo não teve nem coragem de contar, porém, João já contou e, para João, o próprio Deus disse, escreve tudo que você vê. Você vai ver o profeta Ezequiel tendo as revelações do reino de Deus, da queda de Satanás. E aí a gente vai procurar entender um pouco mais sobre a criação. Está escrito em Gênesis que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Céus no plural, por isso que falamos do terceiro céu. E Deus cria de onde? De que maneira? De que forma? Porque nós vamos entender que, quando Deus faz o homem, Deus faz de uma matéria que já existe, mas, para Deus criar, Deus cria do nada, Deus cria do invisível. E qual é a maneira de Deus criar do nada? Primeiro, ele cria o céu, primeiro ele cria o reino dele. Ele cria do nada, o verbo criar, que no hebraico é bara, que significa, simplesmente, criar como fôlego e hálito. Você já viu que, quando está muito frio, por exemplo, a gente faz assim, e sai aquela fumacinha branca. Sai algo de dentro da gente que, com contato calor, com contato com o tempo frio, sai aquela fumacinha. Deus, do seu fôlego, da sua imaginação, do seu hálito, Deus trazia, começou a trazer à existência os anjos. Ele cria os anjos. E, se você for aprofundar um pouquinho, você vai descobrir e você vai entender que Deus cria esses seres do que há dentro de Deus e cria esses seres. Cada um, na sua época, ou cada leva de anjos, Deus, ele vai criando num estágio, numa época. Nós vamos ler no livro de Isaías 6, por exemplo, que anjos tinham seis asas. Duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e duas, eles ficavam voando, cantando em volta do trono de Deus, dizendo, santo, 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 é o Senhor. Mas, Deus, ele criou os anjos. Deus criou os querubins, porque em Hebreus 1, 14, vai dizer que anjos são espíritos ministradores. E espíritos ministradores, que no hebraico significa hálito, que significa fôlego, que foram criados da imaginação de Deus. Isaías 6, no versículo 1 ao 3, se eu não me engano, diz assim, E no ano em que morreu o rei Isaías, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus mostra para Isaías esses serafins, e se você não sabe, serafins são anjos de fogo, anjos que estavam do lado do trono de Deus, Deus sendo esse fogo consumidor, esses anjos de fogo, que são ministros de fogo, labaredas de fogo, foi um anjo desse que a Bíblia diz que pegou uma brasa e tocou na boca de Isaías para que ele profetizasse, para que ele falasse. Deus, ele cria anjos, Deus, ele cria querubins, que são chamados da guarda, mas, no entanto, não precisam guardar nada. Quando fala querubins da guarda, eles não precisavam ter espadas nas mãos, eles simplesmente guardavam. Você vai lembrar que quando Deus expulsa Adão do Éden, isso lá na frente já, Deus coloca dois querubins para guardar o portão do jardim, a porta de entrada do jardim, mas, enfim, Deus cria esses seres do nada. Deus cria os céus do nada, do seu hálito, do seu fôlego, não sei se uma espécie de partículas saiam de dentro de Deus, e Ele cria o universo. Universo que, se você for pegar a ciência pelo carbono 14, eles vão chamar e vão dizer que tem cerca de 14 a 15 bilhões de anos. O universo, em provérbios, você vai descobrir que antes de Deus construir, criar a terra, está escrito que Ele criou o pó da terra. E o pó da terra nada mais são do que os átomos que formaram o universo, que criaram o universo. E aí você começa a conter, você começa a ter base e explicações para muitas outras coisas mais. Mas só para você compreender, desses anjos, desses querubins e desses serafins que Deus criou, Ele ainda não tinha criado o arcanjo, que a Bíblia vai dar o nome de Miguel, quando Ele cria o arcanjo Miguel, o nome Miguel é uma pergunta, quem é igual a Deus? O nome Miguel significa uma pergunta, quem é igual a Deus? E aí por que Deus cria o arcanjo Miguel? Dentre os querubins, teve um dia que Deus criou uma das suas melhores e mais belas criaturas, ou a melhor e mais bela criatura, porque Deus cria os céus, Deus cria, Deus povoa os céus com os seus anjos, Deus povoa os céus com os serafins, Deus povoa os céus com os querubins, criaturas que em algumas passagens da Bíblia vão dizer que anjos tinham, alguns tinham quatro rostos, cada lado tinha um tipo de um rosto. Deus foi criando, segundo a sua imaginação, mas ainda não existia, no céu, música. Ainda não existia, existiam os anjos que cantavam, santo, santo, santo é o Senhor, sem instrumento musical. Quando Deus cria Lúcifer, você já conhece e sabe que Deus cria do fôlego, do hálito, da sua imaginação, e Deus cria uma criatura, um anjo belo, que a Bíblia chama de estrela da manhã, que a Bíblia diz que ele era vestido de pedras preciosas. Deus, ele naquele dia estava inspirado e ele decide colocar uma alegria maior no céu e ele traz à existência Lúcifer, traz à existência um anjo com pedras preciosas, um anjo lindo, maravilhoso. E um detalhe importante, que está lá no livro de Ezequiel, nós lemos outro dia, eu vou repetir, no capítulo 28, do versículo 12, ou do versículo 13, propriamente, Deus vai dizer exatamente assim, estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, onyx, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. E aí, analisando esse versículo, nós, às vezes, deixamos saltar os nossos olhos, as pedras preciosas, e nós não conseguimos compreender que Deus, além de colocar a beleza, além de colocar o brilho, além de colocar o ouro, além de colocar as mais belas pedras em Lúcifer, está escrito que Deus colocou nele, em ti, se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. Ou seja, Lúcifer, ele era um ser musical, mais do que simplesmente aquilo que a gente diz, ele era o maestro, ele treinava os anjos, ele ensaiava os anjos, ele ensaiava a terça parte dos anjos, o coral de Deus, ele era um ser musical. De que maneira que existia nele os tambores, os pífaros, para você entender, Deus se alegra tanto, Deus fica tão entusiasmado com aquela criatura que ele acabara de fazer, que ele dá a terra para Lúcifer. A terra, na sua primeira existência, era mineral, não era vegetal, porque a terra que nós temos hoje vegetal, ela precisa ser vegetal para produzir o oxigênio, mas anjos não precisavam respirar, anjos não precisavam comer, anjos não precisavam se alimentar, então Deus cria os céus e agora a terra e dá a terra para Lúcifer, para ele reinar, como se a terra fosse uma espécie de plataforma, de ensaio, plataforma de adoração ou de preparo, ele vinha para a terra, ele andava no brilho das pedras, ele andava nessa terra, ele ensaiava a terça parte e no dia marcado, no dia que Deus determinava, eles subiam ao monte de Deus, que era o céu e apresentavam o seu coral, apresentavam as suas canções, tanto é que Deus vai falar para Jó em 38, Jó 38, lá no versículo 4, depois você confere, Deus fala assim, onde você estava Jó? Onde você estava? E no 7 ele vai dizer, onde você estava? Quando as estrelas me adoravam aqui embaixo, aqui na terra, onde você estava? Quando a estrela da alva ou as estrelas, que era Lúcifer, e a terça parte, eles treinavam, eles cantavam aqui na terra, lá no 41, de 38 de Jó, Deus vai falar assim, Jó, eu ouvia o canto, do urubu, ou dos seus pintinhos, e onde você estava? Porque até então não existia Jó, Deus estava fazendo uma alusão a Jó, dizendo o seguinte, antes de você existir, eu já existia, antes de você passar pelo que você está passando, antes de você estar nessa terra, a estrela da alva já esteve aqui, a estrela da manhã já esteve aqui, a estrela, o Lúcifer, o grande, a grande criação de Deus, que Deus coloca dentro dele, a obra do tambor, a obra do pífaro, e para que eu estou falando isso, ô bispo, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Você vai entender, Deus cria, do nada, do fôlego, do hálito, algo tão extraordinário, e Ele dá para Lúcifer, essa terra mineral, coloca dentro de Lúcifer, a obra do tambor, o que é a obra do tambor, Luizinho, por gentileza, o que é a obra do pífaro? Lúcifer, sendo um ser musical, ele era diferente dos outros anjos, dos serafins, ele andava, e saía dele, sons, ele abria as asas, e vinha o pífaro, ele andava, e cada passo, iam saindo notas musicais, certamente, por onde ele passava, os anjos olhavam, e deviam dizer, deviam dizer, quem é esse ser? que ser é esse? que saem notas musicais, e você sabe, que está mais do que provado, através da musicoterapia, que a música, ela, relaxa, a música, ela produz, efeitos, no corpo, na mente, na Holanda, descobriram que vacas, que são criadas, ao som de Beethoven, elas relaxam, e produzem mais leite, no Japão, por exemplo, o, o bife, colbe, quando você colocar o nome, bife colbe, tem um bife, que custa 300, 500 reais, um bife, dependendo, a pontuação, custa mil reais, um único bife, mas os jubois, são criados, em celeiros, no Japão, ao som de música clássica, a carne macia, a carne relaxada, está mais do que provado, nas terapias, de relaxamento, de massagem, etc, que a canção, ela relaxa, a canção, as notas musicais, elas falam por si, você vê que o Luizinho, para quem não sabe, o Luizinho tem um dom, que poucos cantores, ou músicos, tem, ele tem o que chamam, de ouvido absoluto, o que é isso, ouvido absoluto, ele ouve uma buzina, de um carro, ele sabe qual é a nota, ele ouve um som qualquer, ele sabe qual é a nota, daquele som, então, imagina, Lúcifer, saindo de dentro dele, notas musicais, notas que eu não sei, que eu não conheço, mas que, ela tem uma cifra, ela tem um idioma, ela tem um linguajar, diferente, e aí você vai compreender, vai descobrir, que algumas, religiões, ou algumas pessoas, vão pregar, até contra, a adoração, contra o louvor, como se Lúcifer, por conta, das notas musicais, por conta, de ser um ser musical, quando foi expulso, do céu, viesse, para a terra, agora, é essa terra, vegetal, essa terra, que nós estamos, como se ele, ainda, trouxesse consigo, o dom de Deus, e não, porque quando ele é expulso, do céu, Deus tira, o dom, que tinha colocado, dentro dele, Deus arranca, dentro dele, dá um copo, aí que eu pedi, para pegar um copo, só para você entender, o que que, um ouvido, absoluto, no caso, do Luizinho, que nota, é essa Luizinho, Mi, Mi maior, Mi maior, Mi maior, Mi maior também, se eu botar, água no copo, dizem que muda, a nota, então, deixa eu, fazer um teste, rápido, para você entender, onde nós vamos chegar, nessa reunião, amém, você vai descobrir, Lúcifer, você já sabe, continua Mi, então botei, pouca água, mais água, mais água, não é, vou botar mais água não, é o que ainda, Mi ainda, Tomar banho, então, Lúcifer, andava, e saia o que, de dentro dele, abria as asas, o pífaro, tambores, era um ser musical, o céu, tem música, Deus se alegra, e Deus dá, a terra, na sua, primeira eternidade, para Lúcifer, e os seus anjos, a terça parte, e num dia, em que Lúcifer, está aqui, na terra, mineral, com seus anjos, com a sua orquestra, cantando, certamente, alguém, chegava para ele, e dizia, olha, igual a você, não existe, não tem ninguém, que se parece contigo, porque você anda, e, quando anda, cada passo, saiam notas, até que um dia, até que um dia, Lúcifer diz, subirei ao céu, serei, igual, a Deus, estabelecerei, o meu trono, quando ele disse, subirei, ele estava onde? aqui, na terra, mineral ainda, terra de pedras, preciosas, mas, quando ele diz, subirei ao céu, quando ele deixa o coração, se vangloriar, o orgulho entrar, e quer ser igual a Deus, quando ele usa essa frase, subirei, ao céu, e serei igual a Deus, Deus que está, em todos os lugares, ao mesmo tempo, nessa hora, do seu trono, no céu, Deus, ele dá um grito, Deus, ele diz, Miguel, da sua imaginação, da imaginação de Deus, do fôlego de Deus, do hálito de Deus, das suas partículas, nasce, Miguel, o arcanjo, com a espada, na mão, agora, para guerrear, e para defender, e o nome chama, quem é igual a Deus, na hora, Deus cria, o primeiro arcanjo, dizendo, Miguel, em outras palavras, ele está dizendo, quem é igual a Deus, Miguel, quem é igual a Deus, a partir de agora, quem, quiser ser igual a Deus, você, Miguel, vai expulsar, vai me defender, e vai dizer, ninguém, é igual a Deus, ninguém, é igual a Deus, e a Bíblia, diz em Apocalipse 12, que trava-se, uma batalha, no céu, quanto tempo durou, eu não sei, mas agora, o céu, precisa, de um arcanjo, e a sua leva, de arcanjos, ou de soldados, com espadas na mão, e agora, o arcanjo Miguel, no livro de Apocalipse, que diz, e houve, batalha no céu, Miguel e seus anjos, batalhavam, contra o dragão, e batalhavam o dragão, e os seus anjos, e aí lá no versículo, aí diz, mas não, prevaleceram, nem mais, o seu lugar, se achou, nos céus, então Deus do seu trono, cria, o arcanjo Miguel, que diz, que significa, quem é igual a Deus, e o arcanjo Miguel, com seus anjos, expulsam, Lúcifer, e a terça parte, jogam, Lúcifer, e a terça parte, definitivamente, nessa terra, e não mais, se achou lugar, no céu, para eles, não teve mais, espaço, para eles, e quando Deus, expulsa, Lúcifer, e a terça parte, Deus arranca, o que, Deus tinha dado, a Lúcifer, Deus tira o brilho, Deus tira, o som, musical, Deus tira, as notas, musicais, e condena, Lúcifer, e a terça parte, aí no versículo 2, a Bíblia vai dizer, que a terra, passou a ser sem forma, e vazia, que no hebraico, vai significar, caos, caos, porque trevas, habitavam na terra, e Deus nunca criou, caos, está em Isaías, que a terra, não era caos, Deus não cria, caos, mas agora, a terra, passou a ser sem forma, e vazia, quando você, não tem Deus, como o primeiro, como o Senhor, da sua vida, quando você, não tem Deus, como prioridade, a sua vida, passa a ser um caos, a sua vida, passa a ser sem forma, e vazia, quando Deus, não é o primeiro, não é o Senhor, o único, na sua vida, você passa a ser, como a terra ficou, quando Lúcifer, foi lançado, nesse lugar, sem forma, e vazia, quantas pessoas, que hoje, estão vivendo, em trevas, quantas pessoas, que hoje, estão vivendo, na escuridão, na tristeza, na depressão, na infelicidade, quantas pessoas, que hoje, não tem como adorar, não tem como louvar, não tem como mostrar, a Deus, para a sua família, para os seus familiares, ou mostrar Deus, para quem está, ao seu derredor, porque a sua vida, está um caos, a sua vida, está destruída, a sua vida, está arruinada, seja em uma área, seja em outra, mas está, um caos, a terra, ficou sem forma, e vazia, até que, um belo dia, vai saber, quando, uma coisa, sabemos, que por volta, de seis mil anos, atrás, aquela conversa, que encontraram, ossos, ossos, de um ser humano, que viveu, há dois milhões, e oitocentos anos, ou há três milhões, de anos, lá em Pequim, que encontraram, esses fósseis, e através, dos estudos, chegaram à conclusão, que era um ser, que andava, que parecia-se, com um ser humano, e que era, de dois milhões, de anos, é mentira, porque, todo, osso, parecido, com um ser humano, de seis mil anos, para trás, era qualquer ave, era qualquer animal, menos, o ser humano, e aí, você vai entender, que Deus, ele, chega, nessa terra, que agora, estava sem forma e vazia, estava sem vida, sem luz, sem nada, e Deus chega, nessa terra e diz, haja luz, e agora, com a palavra, ele está, criando, ele está trazendo, a existência, o que não, existia, ele está trazendo, a existência, o que não tinha, tinha escuridão, e ele dá, o seu brado, e ele diz, haja luz, e houve luz, essa luz, que, sai da boca, de Deus, e vem a existência, foi o primeiro, a primeira, obra dele, depois, da queda de Lúcifer, aqui na terra, primeira coisa, que tem que acontecer, na sua vida, quando Deus, chega, é luz, é iluminar, a sua mente, iluminar, os seus pensamentos, iluminar, o seu caminho, aí ele diz, haja luz, e houve luz, e viu Deus, que a luz, era bom, e fez Deus, separação, entre luz, e as trevas, e Deus chamou, a luz, dia, e as trevas, chamou, noite, e foi, a tarde, e a manhã, e o primeiro dia, e disse Deus, haja, uma expansão, no meio das águas, e haja, separação, entre águas, e águas, e fez Deus, a expansão, enfim, Deus, ele começa, a criar, essa terra, vegetal, Deus, ele chega, e ele fala, com a terra, produz a ervas, de si mesmo, Deus, ele fala, com a terra, produza animais, desde as feras, a formiga, desde as grandes feras, desde os grandes animais, se dinossauro, como encontraram ossos de dinossauro, de duzentos milhões de anos, mas ele falou com a terra, produza a terra, animais, segundo a sua imaginação, segundo a sua espécie, a terra vai produzir erva, a terra vai produzir árvore, e a terra vai produzir frutos, ou árvores frutíferas, Deus, deu ordem, para que a terra produzisse, e a terra produziu animais, a terra produziu, alguns, em extinção, porque, nos últimos cinquenta anos, quantos animais, foram extintos, e quantos animais, na época, que a terra criou, também foram extintos, inclusive, dinossauros, vamos colocar assim, para você entender, mas o que eu quero, chegar é o seguinte, alguém vai falar assim, mas ô bispo, Deus criou, o mundo, em seis dias, mas não são seis dias, como os nossos, porque para ter, dia de vinte e quatro horas, como o nosso, tem que ter sol, e tem que ter lua, e o sol, e a lua, Deus criou, no quarto dia, então até o quarto dia, muita coisa aconteceu, muita coisa andou, e agora, no sexto dia, Deus ele, parece que, que reúne, os seus anjos, os seus serafins, os seus querubins, e no sexto dia, ele diz, vamos dar uma voltinha, lá na terra, e Deus ele para, não sei se do lado, do rio Tigre, ou Eufrates, a Bíblia diz que, entre esses rios, e Deus ele, vai preparar agora, a sua, maior criação, depois da queda, de Lúcifer, ele, para diante do rio, ele vai fazer, o homem, da matéria prima, que já existe, imagina, Deus, vamos viajar um pouquinho, ele mete a mão, no fundo do rio, ele pega a argila, ele, senta, e eu imagino ele, falando assim, passa, faz uma passarela, de anjos aqui, que eu vou, pegar um, um molde aqui, uma inspiração, para fazer o homem, para fazer a criação, para fazer, o meu filho, e Deus, começa, a, preparar, os anjos, estão passando, mas aí, seis asas, quatro rostos, não está ficando legal, passa os animais, passa aqui na frente, que eu vou dar uma olhadinha, para ver como que, como que fica, e de repente, Deus está olhando os animais, está dizendo, não está encaixando, não está ficando legal, mas aí, eu vejo Deus, olhando para o rio, e como na água, o rosto, corresponde ao rosto, reflete, Deus, ele faz o homem, a sua imagem, e semelhança, Deus, ele pega, segundo a sua imagem, ele faz o homem, e o homem, feito, de terra, de barro, Deus, vai nas narinas, do homem, e sopra, a essência, do céu, na terra, Deus, colocou o céu, dentro da gente, nós, temos a essência, do céu, aqui dentro, somos de terra, e sendo de terra, somos finitos, nessa terra, o corpo, a carne, quando morre, volta ao pó, mas a essência, do céu, o espírito, o fôlego, está aqui dentro, Deus faz nascer, o homem, o primeiro Adão, e esse homem, o primeiro Adão, que Deus, ele cria, agora, porque ele faz, e cria, ele faz com a terra, e ele cria, com o fôlego, com a sua essência, e ele pega, esse homem, e diz, para esse homem, você, vai, dominar, nessa terra, assim como ele, tinha dado, para Lúcifer, a primeira terra, agora, ele dá, para o homem, dominar, ele coloca, dentro do homem, o fôlego, de vida, e o dom, de adoração, você vai me adorar, você vai me servir, você vai, dominar, enquanto, você me adorar, você vai dominar, enquanto, você me servir, você vai dominar, enquanto, você me honrar, você vai dominar, deixou, de me, honrar, de me adorar, você passa, a ser dominado, porque, é isso, que acontece, com a pandemia, de Lúcifer, ainda, nos dias atuais, é isso, que acontece, com a síndrome, de Lúcifer, ainda, nos dias atuais, os homens, quando, sobem um pouquinho, de vida, as pessoas, quando, conquistam, alguma coisa, e sobem, um degrauzinho, na vida, elas estufam, o peito, e deixam, o orgulho, entrar, deixam, a síndrome, de Lúcifer, penetrar, e acham, que elas, são as melhores, que elas, são as tais, elas acham, que conquistaram, por obra, da mão dela, porque, ela conquistou, com a força dela, e não, porque Deus, está dentro dela, e quando, ela se deixa vencer, como Lúcifer, se deixou vencer, imediatamente, essa pessoa, acaba, perdendo, o dom, de Deus, acaba, perdendo, a presença, de Deus, os cuidados, de Deus, então, Deus, nos fez, para dominar, e você, vai dominar, em tudo, e sobretudo, se Deus, estiver, sendo, o seu único Senhor, o seu único, salvador, aí, a sua vida, transformada, abençoada, você, dominando, você, pisando, você, vencendo, para a glória, de Deus, ele, será, exaltado, através, da sua vida, através, dos seus, gestos, das suas, palavras, através, da sua, adoração, a Bíblia, também, vai dizer, que quem desce, a sepultura, não pode adorar, que quem está, na sepultura, não pode louvar, e é verdade, mas, quem desce, a sepultura, desce, a sepultura, está no vale, da sombra, da morte, porque Deus, não está sendo o primeiro, porque Deus, não está sendo prioridade, então, se hoje, agora, você decide, abandonar o pecado, abandonar, a infidelidade, você decide, abandonar o ego, o orgulho, o achismo, o eu, o acho, e deixa Deus, te guiar, te dirigir, você, fará parte, do coral, de Deus, porque, cada palavra, cada lágrima, cada oração, cada gesto seu, vai, sair, de dentro de você, notas, musicais, que nós, não entendemos, mas, Deus entende, eu não entendo, batendo num copo, que esse barulho, é um, um mi, que você falou, um mi maior, mas, Deus entende, como mi maior, um som, Deus vai entender, através, do seu, respirar, Lúcifer, por ser um som, um ser musical, quando ele andava, de novo, tinha dentro dele, o som do tambor, do pífaro, cada passo, saiam notas, musicais, abriu as asas, notas, musicais, que só Deus, entendia, Lúcifer, perde isso, e hoje, está aqui dentro, ei, eu não preciso, ter o ouvido, absoluto, como o Luizinho, não preciso, ter o dom, de cantar, afinado, como ele, mas, quando eu falo, com Deus, somo notas, musicais, quando eu falo, com Deus, quando eu canto, quando eu adoro, quando eu atribuo, a minha, as minhas conquistas, vitórias, a Deus, saem notas, musicais, e é isso, que Deus quer, que você entenda, ele te escolheu, te chamou, te criou, ele nos fez, para sermos, adoradores dele, para adorarmos, a ele, para servirmos, a ele, e nessa terra, só estamos de passagem, vai durar 100 anos, no máximo 120, mas, daqui a pouco, a gente vai estar, no coral, celestial, por toda, eternidade, daqui a pouco, estaremos, com os anjos, por toda, eternidade, vamos ser, transformados, num ser celestial, com Deus, amém, então, a pergunta, é, a batalha, que houve no céu, e não mais, se achou lugar, para os anjos, para o diabo, no céu, se não tem lugar, para o diabo, no céu, você vai dar, um lugarzinho, para ele, na tua vida, você vai dar, um lugar, para o diabo, na tua casa, você vai dar, um lugar, para o diabo, em alguma área, da sua vida, você está dizendo, não, mas você, cede um quarto, um espaço, para Satanás, na sua vida, quando você, não coloca Deus, como prioridade, quando Deus, não é o único, quando você, não é fiel, a essa palavra, não é só no dízimo, também no dízimo, na sua vida, nas suas conquistas, ou na falta delas, porque mesmo, se você, ainda não alcançou, o que você quer, mas Deus, é o Senhor, da sua vida, você tem, a essência do céu, aí dentro, você ainda, não, ainda não, vencer, você ainda, não alcançou, o que você, queria, pode até ser, que você, ainda não recebeu, o que você, queria, mas você, está recebendo, o que você, precisa, daqui a pouco, você vai receber, o que você, quer, se, você permanecer, com as mesmas notas musicais, para Deus, se você permanecer, no mesmo nível de fé, se você permanecer, confiando, se você permanecer, crendo, e não duvidando, se você permanecer, confiando, e não blasfemando, lembra, que o próprio diabo, disse para Deus, acerca de Jó, toca, no que ele tem, que ele vai, blasfemar, na tua face, porque o sonho, de Satanás, hoje, é ver você, blasfemar, o sonho do diabo, o que, enche, o diabo, de orgulho, de adoração, é ver, a criação, de Deus, blasfemando, contra Deus, é ver, aquele que Deus, criou, para dominar, blasfemando, dizendo que Deus, não existe, dizendo que Deus, não está ouvindo, dizendo que Deus, não está, enxergando, e eu imagino, como se Deus, lá no trono, se virasse, e dissesse, quem é como Deus, em outras palavras, quando você blasfema, Deus fala, como que eu não escuto, como que eu não vejo, como, que eu não estou te vendo, como se Deus, estivesse falando, é só você me ver, é só você me sentir, é só você me servir, é só você me honrar, que a minha palavra, se cumpre, que eu trago, a existência, o que não existia, ou o que não existe, amém, fique em pé, por gentileza, Deus, nos trouxe aqui, nessa reunião, para que a gente, venha, dar a Ele, a adoração devida, e se nesse momento, você se entregar, 100%, 100%, se você, se você, desse coral, celestial, se você, obedecer, decidir, obedecer, você vai participar, hoje, da santa ceia, do corpo, e do sangue, do Senhor Jesus, você vai fazer, uma aliança, com Deus, um pacto, com Ele, cuidado, que na hora, de abrir, o cálice, aí, vai fazer, como o meu, o pão caiu, então, você abre devagarinho, porque o pãozinho, está nesse recipiente, mas hoje, ao comer do pão, e ao beber, do cálice, você estará, fazendo uma aliança, com Deus, dizendo, meu Deus, me perdoa, pelas vezes, que eu, não dei, a honra, a glória, devida ao Senhor, me perdoa, pelas vezes, que eu, que eu diminui, o Senhor, que eu diminui, o Senhor, me perdoa, pelas vezes, que eu, não te servi, como o Senhor, deve ser servido, que eu, não te honrei, como o Senhor, deve ser honrado, e Deus, é tão misericordioso, que quando nós, nos arrependemos, e abandonamos, o nosso pecado, Ele nos perdoa, nos lava, e lança, no mar do esquecimento, em outras palavras, Ele nem lembra mais, Ele nem lembra mais, Ele só quer, que você viva, para Ele, para Ele, e para Ele, e para Ele, só, para Ele, amém, feche os seus olhos, faça, do seu lugar, o coral, você é membro, do coral, celestial, faça do lugar, o seu santuário, faça, do seu lugar, a sua intimidade, com Deus, porque Ele te trouxe, Ele te chamou, Ele te colocou, nessa reunião, para fazer você entender, que Ele te fez, segundo a imagem, dEle, aleluia, Ele nos fez, segundo a imagem, dEle, para a glória, dEle, assim, assim como, quando Ele criou o Lúcifer, um ser musical, até os anjos, se admiravam, quando Ele passava, quando Ele andava, o som do tambor, o som do pífaro, quando Lúcifer andava, quando Lúcifer abria as asas, no céu, chamava atenção, alegrava Deus, quando Deus cria o homem, Deus também fez, a sua maior, criação, de todas, porque Deus não criou, os anjos, com as mãos, mas Deus nos criou, com as próprias mãos, os anjos, também tem ciúmes, os anjos, olham para a gente, e ficam, de boca aberta, porque Deus, nos fez, com a própria mão, Deus nos criou, segundo a imagem, dEle, nós somos, a imagem de Deus, se você crer, na teoria, de Charles Darwin, que crê, que os seus avós, tataravós, vieram do Urango Tango, o problema é teu, eu sou a imagem, de Deus, eu sou o filho, de Deus, eu sou o feito, a imagem, e a criação, do meu Pai, aleluia, receba, o poder, do Pai, receba, o fôlego, do Pai, receba, o hálito, do Pai, receba, o Espírito Santo, aí agora, agora, nesse momento, receba, o Espírito, de Deus, receba, o batismo, com o Espírito Santo, receba, o selo, de Deus, a presença, dele, o poder, dele, a luz, dele, o brilho, dele, o fogo, do próprio Deus, se acende, em você, e você, é tomado, por uma alegria, por um gozo, você vai falar, em línguas, estranhas, você vai ter vontade, de chorar, de rir, ao mesmo tempo, e o falar, em línguas, estranhas, você não entende, mas são notas, musicais, aos ouvidos, de Deus, são notas, que chegam, aos ouvidos, do nosso Senhor, e se você ainda, não tem o selo, de Deus, no fato, de falar, em línguas, estranhas, vai adorando, vai contemplando, vai exaltando, que vai chegar, o momento, que a presença, santa, dele, vai transbordar, e você vai falar, em línguas, estranhas, você será, tomado, possuído, pelo fôlego, de Deus, pelo Espírito, de Deus, oh meu Pai, sopra, sopra, o teu fôlego, sopra, o teu Espírito, dentro, dos teus filhos, dentro, dessas pessoas, que decidem, hoje, te servir, que decidem, te honrar, que decidem, dar, toda glória, todo louvor, toda adoração, ao Senhor, aleluia, ori, canta, 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 vem meu Pai, vem meu Senhor, derrama, o som, do bífaro, o som, do tambor, que o Senhor, colocou, dentro, dos teus filhos, o som, do teu poder, da tua presença, o som, meu Deus, musical, que o Senhor, deu, ao teu povo, aos teus filhos, deu, a tua igreja, aleluia, receba, o Espírito, de Deus, ao som, do tambor, do bífaro, seja, cheio, do Espírito, da adoração, do Espírito, do louvor, aleluia, a sua vida, se torna, adoração, para Deus, a sua vida, ela se torna, instrumento, musical, para Deus, aleluia, receba, o poder, dele, fala, para ele, santo, 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 é o Senhor, santo, 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 é o Senhor, meu Pai, aleluia, nós queremos, cantar, nesse coral, a composição, que o Senhor, mesmo, fez, para o teu louvor, para a tua adoração, meu Rei, existe uma canção, em cada um de nós, foi Deus quem escreveu, para ele mesmo ouvir, o inimigo quer, tirar ela de mim, mas serei fiel, até o fim, integrante sou, cante, integrante sou, do coral celestial, do coral celestial, o meu maestro, o meu maestro, disse que eu sou, especial, não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas quem vive em mim, é ele, mas quem vive em mim, vive em mim, é ele, estou ensaiando, para cantar, no céu, para ele, no coral, eu quero cantar, no coral, eu quero cantar, declarar, que ele é santo, santo, infinitamente, adorar, dizer que Jesus Cristo, é santo, santo, a composição, do céu, vai cantar, quem for fiel, o hino, da vitória, será o meu troféu, no coral, eu quero cantar, declarar, que ele é santo, santo, infinitamente, adorar, dizer que Jesus, é santo, santo, a composição, do céu, vai cantar, vai cantar, quem for fiel, vou erguer, vou erguer, o meu troféu, levante as mãos, e cante, no coral, eu quero cantar, no coral, eu quero cantar, declarar, que ele é santo, santo, infinitamente, adorar, dizendo que Jesus, é santo, santo, aleluia, a composição, do céu, vai cantar, vai cantar, quem for fiel, o hino, da vitória, será o meu troféu, será o meu troféu, no coral, eu quero cantar, declarar, declarar, que ele é santo, santo, infinitamente, adorar, dizendo, que Jesus, é santo, santo, a composição, do céu, vai cantar, quem for fiel, vou erguer, o meu troféu, oh meu pai, nós queremos, fazer parte, desse coral, o coral celestial, que por toda, eternidade, vamos te adorar, te louvar, te enaltecer, te exaltar, meu Deus, e é por isso, meu pai, que nós estamos aqui, morrendo de sede, da tua presença, é por isso, que a cada dia, a cada momento, a cada minuto, nós queremos estreitar, ainda mais, o nosso relacionamento, contigo, nós somos, tão pequeninos, meu Deus, nós somos, tão carentes, tão carentes, do teu poder, nós somos, tão carentes, meu Deus, da tua presença, da tua unção, dos teus cuidados, do teu afago, a verdade, é que nós somos, como um bebê, recém-nascido, espiritualmente, falando, nós precisamos, ainda, de leite, meu Deus, nós ainda, estamos, agatinhando, meu pai, nós estamos, morrendo de sede, do Senhor, nós estamos aqui, meu pai, te adorando, te servindo, é claro, que, limitados, nós somos, porque o nosso, vocabulário, é pobre, meu pai, nós não conseguimos, expressar, nós não conseguimos, expressar, o nosso amor, a nossa gratidão, às vezes, eu penso, que Paulo, depois que tudo, de tudo, que ele viu, no terceiro céu, ele queria, também, ter falado, expressado, mas, ele não conseguiu, palavras, para expressar, ele não conseguiu, dizer, como João, conseguiu, falar, sobre a cidade, sobre as ruas, que se pareciam, com ouro, sobre as pedras, preciosas, o tamanho, da cidade, que o Senhor, preparou, os edifícios, que ele viu, que o Senhor, preparou, para a gente, vem, meu pai, receba, nossa adoração, mesmo simples, mas, é verdadeira, é sincera, vem, e abraça, os teus filhos, abraça, meu Deus, a tua igreja, faz essa pessoa, entender, o quanto, ela é especial, faz ela, compreender, o quanto, ela é especial, que o Senhor, não desiste, de nenhum, de nós, que o Senhor, não despreza, nenhum, de nós, então, abraça, meu Deus, levanta, renova, fortalece, essa pessoa, aviva, essa pessoa, com o teu poder, com a tua plenitude, com a tua presença, com o teu afago, com o teu carinho, meu Pai, com a tua plenitude, aleluia, levanta o pão, que representa a carne, que representa o corpo, do nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus, esteve com Deus, durante, toda a eternidade, durante a primeira, eternidade, durante, a criação do homem, porque quando Deus, Ele faz o homem, Ele fala no plural, Ele diz, façamos, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e quando Ele diz, façamos, estava Ele, o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo, aleluia, nós somos obra, criada pelas mãos do Pai, criada pelas mãos de Deus, aleluia, levante o pão, que representa o corpo, que representa a carne, que seja, meu Deus, o Teu poder, dentro da gente, consagra esse elemento, e que seja, a Tua força, que seja, a saúde, que vem de Ti, a força, que vem do Senhor, em nós, consagra, consagra, meu Pai, consagra, meu Deus, e que essas pessoas, sejam cheias, da Tua presença, que ela seja salva, que ela jamais, saia da Tua presença, que ela jamais desista, que ela jamais desanime, que essa pessoa jamais, tenha as costas, para o Senhor, que essa pessoa, jamais, deixe, a síndrome de Lúcifer, entrar nela, que ela jamais, permita o orgulho, o achismo, o pecado, a prepotência, dominá-la, pois nós consagramos, este elemento, no nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga assim, seja, como a da carne, do corpo, do nosso Deus, levante o cálice, que seja o Teu sangue, meu Pai, que foi derramado, por nós, naquela cruz, a nos lavar, nesse momento, que seja o Teu sangue, a nos purificar, de todo pecado, de todo, erro, de toda falha, de toda incredulidade, que seja o Teu sangue, a nos purificar, de toda iniquidade, pois nós consagramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse cálice, e você que crê, beba do sangue, do Senhor Jesus, pode adorar, faz uma declaração, de amor, com palavras sinceras, por mais, que o nosso vocabulário, seja pobre, a nossa adoração, sincera, verdadeira, ela chega aos ouvidos, de Deus, como o som, de muitas águas, Ele inclina, os ouvidos, para receber, a nossa adoração, para receber, o nosso louvor, meu Pai, eu Te amo, Te adoro, Te enalteço, Te exalto, Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, Tu és o meu tesouro, a minha riqueza, a minha rocha, o meu ouro, o meu ouro depurado, a minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara, Tu és o meu salvador, o meu amor, o meu amigo, o meu Pai, você pode chamar Ele, de Pai, oh Pai, meu Pai, aleluia, receba o abraço, dele, receba o Espírito, dele, receba a unção, dele, seja cheio, do Espírito Santo, seja cheio, da presença, dele, se você se afastou, se você estava fria, frio, se você tinha saído, do jardim, celestial, se você tinha se distanciado, dele, você deve estar com saudades, você deve estar com saudades, e essa saudade, que bate, em você servir, em você, ser usado, por Ele, essa saudade, é Ele que coloca, você que um dia, foi usado, por Deus, você um dia, fez a obra, dele, e você acabou, se afastando, você acabou, se esfriando, você acabou, deixando, o orgulho, a mágoa, o pecado, o esfriamento, entrar, a saudade, que você sente, é a voz, de Deus, te chamando, é Deus falando, volta para o jardim, é Deus falando, volta para os meus braços, volta, a me ouvir, volta a ser fiel, volta a andar, amigo, e se você, nunca teve, essa experiência, porque sempre, viveu, longe de Deus, a sua vida, era sem forma, vazia, Ele chega, aí, agora, nas suas narinas, nos seus ouvidos, e Ele diz, haja luz, e Ele sopra, sobre você, a presença, dEle, aleluia, meu Pai, que saudade, que saudade, vai adorando, de ouvir, Tua voz, vai falando com Ele, cantando, fique à vontade, que vontade de ser, ah, que vontade, que vontade, de voltar ao jardim, da inocência, se eu pudesse, voltaria atrás, e não faria, novamente, o que fiz, troquei, minha comunhão, pela escuridão, da noite, em trevas, tornei, os meus dias, a que saudade, receba o Espírito dEle, a presença dEle, que saudade, de ouvir, Tua voz, ao entardecer, ah, que vontade, que vontade, de voltar ao jardim, da inocência, se eu pudesse, voltaria, voltaria atrás, e não faria, novamente, o que eu fiz, troquei, minha comunhão, pela escuridão, da noite, e em trevas, tornei, os meus dias, a que vontade, de andar contigo, pelo jardim, na viração dos dias, pegar em Tuas mãos, e voar, pela imensidão, pela imensidão, da terra, e Te adorar, ah, que vontade, de dizer a Ti, tudo que aprendi, nesse jardim, jardim da inocência, a que vontade, de andar contigo, pelo jardim, vai adorando, vai contemplando, receba, o Espírito de Deus, ficar em Tuas mãos, e voar, pela imensidão, pela imensidão, da terra, e Te adorar, a que vontade, aleluia, de dizer a Ti, aleluia, tudo que aprendi, aleluia, aleluia, nesse jardim, jardim da inocência, receba o Espírito de Deus, receba, o abraço do Pai, aleluia, meu Deus, que privilégio, que prazer, é saber que o Senhor, nos fez, com as Suas próprias mãos, que o Senhor, nos criou, com o Seu fôlego, com o Seu hálito, o Senhor colocou, o céu em nós, por isso nós somos tão odiados, por Satanás, por isso nós somos tão odiados, pelo diabo, o diabo quando vê, a mais bela criação do Senhor, ele fica maluco, ele fica louco, porque ele era a mais bela, criatura, que o Senhor tinha feito, antes do homem, aqui nós estamos, para Te adorar, a nossa vida, nós queremos, que ela seja como, notas musicais, para o Senhor, nós queremos, que a nossa vida, seja como, notas musicais, meu Pai, para os Teus ouvidos, aleluia, aleluia, receba, o abraço, do Pai, Deus está aí agora, na Tua frente, Deus está dizendo, até que enfim, você entendeu, que eu te fiz, para me adorar, Deus está aí, na Tua frente, dizendo, até que enfim, você entendeu, que eu te criei, para você me adorar, Deus está aí, na Tua frente, com as mãos, nos Teus ombros, olhando, nos Teus olhos, dizendo, até que enfim, você compreendeu, que eu te fiz, que eu te criei, para você me servir, o Filho, honra o Pai, o Servo, honra o Seu Senhor, e Deus estava perguntando, se eu sou o Pai, porque você não me honra, Deus estava perguntando, se eu sou o Senhor, porque você não estava me servindo, e você vai fazer um pacto agora, você vai fazer uma aliança agora, do fundo da alma, você vai falar para Ele, aí onde você está, você vai dizer, meu Deus, eu faço esse pacto, essa aliança, de servir, de honrar, de adorar, só o Senhor, e mais ninguém, eu faço esse pacto, de servir, de adorar, só o Senhor, e mais nada, e nem ninguém, porque é só para Ele, a adoração, é só para Ele, que nós vivemos, aleluia, e Ele, nesse momento, nesse momento, nesse momento, Ele te toca, nesse momento, Ele fala, no mais íntimo, do teu ser, para você preparar, além da sua vida, você vai preparar, uma oferta, essa semana, você vai preparar, uma oferta, de sangue, uma oferta, de sacrifício, como se você, fosse começar, uma nova vida, com Deus, como se você, fosse iniciar, uma nova etapa, com Ele, você vai lutar, para trazer, no domingo, que vem, uma oferta, segundo, o que Ele pede, mas, em último caso, se a sua vida, estava sem forma, e vazia, você vai lutar, para preparar, pelo menos, uma oferta, de 91 reais, representando, salmos, de 91, que aquele, que faz, do altíssimo, a sua morada, praga nenhuma, chega na sua tenda, nenhum mal, te sucede, você vai levantar, a sua mão, o obreiro, o pastor, vai levar, o envelope, você vai preparar, essa oferta, de fé, se você, estiver acompanhando, pela internet, e você, crê, que é Deus, que fala contigo, que é Deus, que te chama, para preparar, essa oferta, você vai fazer, através da transferência, para conta, da igreja, mas, você vai fazer, essa oferta, entregando-se, a Deus, se rendendo, a Deus, se, em último caso, você lutar, e não conseguir, os 91, aquilo, que você conseguir, sendo, toda a sua força, sua fé, você vai trazer, nesse próximo domingo, mas, é importante, que todos, façam, é importante, que todos, tenham, esse pacto, essa aliança, de servir a Deus, com a sua vida, com a sua fidelidade, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua obediência, ser fiel, no dízimo, e na oferta, aleluia, e naoça, com a sua ouça,